Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao pré-programa Isto é uma espécie de talk show. Esta semana, como não poderia deixar de ser, temos um convidado super, super especial. Foi anunciado durante esta manhã que, às 15 horas, seria então anunciado o nosso convidado especial de amanhã, quarta-feira à noite, pelas 21 horas, vamos ter um dos melhores jogadores do mundo de futsal connosco, a partilhar todas as histórias do seu sucesso, também da sua vida. João Matos, capitão da equipa do Sporting de Futsal, jogador da Seleção Nacional, campeão da Europa pelo Sporting, campeão da Europa pela Seleção Portuguesa, estará em direto e exclusivo nacional com o Isto é uma espécie de talk show. Amanhã, às 21 horas, já sabem, podem seguir aqui em Roda Pé os canais de transmissão, facebook.com barra Bruno Leite Mental Coach e youtube.com barra Bruno Leite TV. Contamos com todos, estejam cá para partilhar deste programa fantástico que vamos ter com o João Matos e façam as vossas perguntas, interajam connosco, vamos ter mais um grande Isto é uma espécie de talk show. Contamos consigo, contamos contigo, aliás, gostes desta proximidade e até lá. Um abraço e até quarta-feira. Preparem-se, vamos ter um programa espetacular. Já sabem, isto é uma espécie de talk show. Até amanhã.